Insectos. Este aqui, como chamam-lhe? Sanguíno. É o quê? A formiga. Ah, essa é a formiga. Eu não sei o que é isso. Ah, esta voa e pica. Pica muito. Pica muito? Eu já não sei isso. Pica às vezes, às vésperas. E outros que são pequeninos e têm luz? Ah, chamam-lhe, chamam-lhe, chamam-lhe. Não me acordam. Não são mosquitos. Arancús, Arancús. 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 Em Portugal são arancús. E aqui são... Cinque de noite. Outro nome. Aluminos. Sim, sim, sim. Aqui são outros nomes. E esse... São mariposas. Mariposas. Não, é assim, desses que voam, 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 voam. Essa é boa. São mariposas. Mosquitos. De os grandes. Ah, por quê? E uma que é vermelha e tem umas pintinhas... Assim. Santo Niño. Ah, isso é o Santo Anto Niño. Escarvalho. Boa, boa. Vai levar as cartas a Lisboa. Como é? Como é? É que dizíamos assim. Quando vínhamos assim, um bichinho desses era assim. Santo Anto Niño, boa, boa. Vai levar as cartas a Lisboa. Escarvalho. Escarvalho também. Aqueles que são da batata, não é? Não. Escarvalho da batata não é assim. Mas é parecido. É parecido. É parecido. É parecido, mas não é simetizado como esse. E um que dá pulos assim grandes? Esas. Esas? Esas Isokiras! Um... Um dos seus ant profitableis. O santo Niño itano eu me lembro eu. E este? É da fairly rique, é assim como regrava ojo. Esa é simples coisa. Ah! Olha! É só um bravajão! Esa é sim. Secretaria também fala pra noite. Canta também. E este é aqui? Caracol. Caracol, pra todos nós pessoal. Que soa! e outro que é parecido mas não tem aquela isso é o isso é o esse não me lembra ronacajos esse é o que não me lembro a babosa a babosa que chamamos nós também assim uma coisa mas não chamamos isso pode ser lesma lesma, lesma, lesma come alfaz e estropea tudo sim, estropea tudo come tudo oi oi esse é o é o das cobras essas cobritas não é das cobritas? esses têm muito medo esses têm medo e este aqui? o mara e quando, antes de serrar que são miúdinhos e andam no rio são assim como cabeçudos como chamam eles? peixe cabeçudo peixe cabeçudo ronacajos ronacajos tá bom e quais são os os pássaros mais comuns por aqui? que pássaros? o pardale o pardale que eu acho que tem por aqui este é o pardale sim, o pardale é o malo é o pardale picaturo e este que tem assim o peitinho ah, esse é o pardale não é o pardale não é o pardale é o pardale é o pardale é o pardale e este é o pardale é o pardale é o pardale ele come a fruta toda como? ai, este ano as mulheres milha comem tudo é o pardale esse, ah, esse é o esse como se chama? as alandrinas não é a golandrina mas em português como é? a golondrina será a golondrina mas sabe que não é que por cá um que se chama ai, ai, ai que é no sol leite essas golondrinas que dizem que ele tinha tirado as espinhas do nosso senhor são as que fazem unido de barro sim, entre meio das terras exatamente e o bem feito que é? e bem feito e sabe qual é o mais gandulo? o pájaro que é mais gandulo? o cuco é o cuco faz o ninho nos ninhos dos outros lados o cuco põe os ovos nos outros ninhos para não criá-los e sabe qual é o mais porco? mais porco mas não sabe qual é o mais porco? o pájaro mais porco a popa sabe o que é o popa? não é a bovilha a bovilha que tem aqui cheira muito mal mas é muito bonita mas é muito porco ela é muito bonita é amarela e muito porco só faz o ninho de porqueria de porqueria porqueria e é o porco pronto porco aqui antes antes havia muitos pássaros havia um que fazia como uma cestinha também não sei como se chama não sei como se chama é esse e o ninho e o ninho ele fazia assim para baixo colgado delante é cá destrezas ele engaña pastores também também esse é o que tem ninho no suelo e está tão quieto quando o vas a coxer se escapa mas o mais bem feitinho e como outros dias perdizes perdizes é assim entre muitas escolas entre muitas ervas que não voam muito sim as perdizes se já estão e coxeram os huevos põem doce uma vez le quitei eu fomos para o pobo e andávamos a erva para o burro e claro vimos um 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 ninho um nido e diz minha irmã isso é um nido de de é? um ninho de perdiz um ninho de perdiz e nos dava medo meter porque muitas vezes os bastardos entram lá e agarram os ovos e logo ele tinha um laço posto e agarraram o perdiz e o perdiz e o perdiz já estava morta porque lhe põem um laço se não vai entrar fica por aqui e outro e outro se lhe os ovos que eram todos e mais a perdiz e de quem era? do filho da tia Alejandra e como éramos vizinhos eu lhe inventei a comer a tortilla e de onde agarraste os ovos? a que agarraste os ovos em tal sitio pois sim e ali fui eu quando fui para a Paua que lhe puse um laço para agarrar a perdiz para comer-la e os ovos mas a perdiz dizem que queriam com o dedo no nariz é? um laço corredixo era um laço e faria um laço corredixo e o agarravam a um lado e era assim de grande entrava por aqui quando ia entrar ou ia sair e ficava aí ficava presa do pescoço uma vez agarrei uma assim boa já estava já seria vieja depois os os prodigotos se chamam prodigotos eles são os prodigotos ui 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 parece que não bagarinho o ánimo está desaparecendo para a gente a correr a correr atrás deles agarrá-los e não são capazes de agarrá-los parece que não correm nada e correm que desaparecem já foi aí das mãos foi aí das mãos foi aí das mãos para que os teus não morrem e isso aí foi aí foi aí é que nos animais complicar assim bem assim quer dizer contemplar assim bem se contempla muita coisa nos animais do campo e outro que voa também mas não é pássaro é tipo como um ratinho pequeno com asas é o morcego que é o da noite é o morcego que é o da noite e passou a minha irmã ficou a janela aberta entrou um desses e depois o ano seguinte veio a minha irmã e nem sei como não o morreron havia sete tinha a camilla sentaram-se a camilla e vimos sair um ui e tiveram que cerrar as portas todas para matá-los e havia sete tinha parido ali mas parecem ratones só tem as alas volar volam mas baixitos a gente chega com a mão mas assim pelo meio por as pontas tem as alas e pelo meio parece um ratito o Eter tinha medo por causa dos ratos um ratito também tinha medo deles tinha medo deles por causa dos ratos porque tem muito medo de ratos também esta minha irmã a Teresa agarrava ratos aqui eu senti as voltas e me assustava e os lagartos pequenos agora onde todos estes pequenos ali quando vieram na aldeia eram lagardijas eram lagardijas mas eram lagardijas mesmo e ela se curava os panos antes se meava-se um tolinho não? um tolinho aqui não mas ali não é pobre assim este aqui é um perro e se forem dois seriam dois? dois perros mas se fosse outro eram dois perros em português? dois? dois caís ah isso queria saber como era a pronúncia disso dois caís e outro que é da família mais celebrada ele está no monte esse ah o lobo o lobo e o cão ladra e o lobo uuuu 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 ou então marrano montes marrano montes marrano montes tá bom e esta outra aqui a ver como se chama a esta ah tinha aqui uma foto tá pronto agora não estou encontrando é parecido com o lobo mas é menorzinho e tem essa cor assim mais e tem essa cor assim mais ah o lobo o lobo é tipo para a pola a zorra a zorra a zorra e a ova repousa ajá ah sim em portugal é a repousa não lembrava de eu e este? que as veces entra no alineiro uuuu esse é o furão já é o furão é o furão